E aí meus amigos, estamos aqui na cidade de Araripina, vou mostrar essa casinha bem da hora, bem localizada e aqui no preço viu galera, vou mostrar o passo a passo aqui para vocês, chegou no canal aí se inscreva, senta o dedo no joinha, curte e compartilha, para estar nos fortalecendo cada vez mais, a interessada aí entrar em contato com a gente, com o próprio Wilson Souza, vou deixar todas as informações na descrição, uma casa boa, bem localizada, só falta um trato aqui para ficar bem da hora viu, mostrar o passo a passo, olha aqui a visão da casa aqui galera, tem vários condomínios aqui, aqui é uma rua nova, está sendo feita agora, aqui vai ser mais casa para construir, já estou aterrando aqui, condomínio bem legal, ali a faculdade de medicina aqui ó, a faculdade de medicina, ali mais um empreendimento que é arteza, artefio, e para cá para trás fica a cidade de Araripina, mas aqui praticamente já está uma cidade, é, interessado por procurar a gente aí, vou filmar o passo a passo aqui, para você ver que é bem da hora, a pedida aqui na casa que é 25 mil, é interessado entrar em contato aí com a gente, vou mostrar o passo a passo aqui para você ver que é bem legal, bem da hora, beleza? Vou entrar aqui galera ó, está um pouco aqui meio escuro, aqui é uma sala ó, você ver, só dá um grauzinho aqui para ficar boa, é uma localidade é boa demais viu, e o preço chama mais atenção ainda, apenas 25 mil, aqui um corredorzinho ó, aqui outro quarto ó, tamanho desse quarto ó, bem legal viu, é um pouco meio escuro, aqui o bairro, o Altaleg, Araripina, Pernambuco, fica vizinho do Zé Martinho, o Adelino, bem legal viu, aqui é uma sala ó, você pode fazer uma sala, cozinha, tá um pouco meio escuro, mas dá de ver galera ó, aqui tem uma piazinha aqui ó, toda forradinha só falta um trato, para ficar a primeira, banheira, aqui um banheirinhozinho galera ó, banheirinhozinho dele de casa, bacana, aqui mais um quarto ó, mais um quarto bem grande viu, que está sem luz aqui no momento, você vê aí ó, toda forrada, bem legal viu, na realidade tem umas coisinhas para fazer, mas você fazendo aqui fica de boa, tranquilo, olha o tamanho, aqui eu não pego o corredor galera, eu vou mostrar a visão aqui para vocês verem, como eu já mostrei, aqui para vender rápido viu galera, 25 mil, para a gente vender rápido, olha aqui a visão galera ó, visão bem bacana ó, daqui a um dia aqui está tudo cheio de casa ó, já mostrei para vocês faculdade, onde estão construindo vários condomínios para ali ó, aqui é um ó, e aqui é a rua, a rua vai passar aqui ó, bem legal, é isso aí, aqui foi mais um pequeno vídeo para o canal, gostou do nosso trabalho aí, se inscreva, senta o dedo no joinha, curte e compartilha, chama mais um para fazer parte aí do nosso trabalho, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem todos com Deus aí, interessados já sabem, chamar a gente aí, falar com o próprio Wilson Souza, estou deixando todas as informações aí na descrição do vídeo, valeu, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos.